Me desculpa. Vai lá, pode escolher. Não, olha, você pode escolher primeiro. Eu espero. Vamos escolher. Você... Você já escolheu o seu prato? E você já escolheu o seu? Sim, eu já escolhi. Com licença, gostaria de pedir. Sim? Salmão com espaguete com abobrinha ao molho branco. Eu quero macarrão al dente e bem clarinho. Ah, e uma xícara de chá com cubos de açúcar depois da comida. Nossa, vocês estavam bem sincronizados. Por acaso vocês se conhecem? Não, a gente não se conhece.